Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje é Natal e como prometido, vou soltar o vídeo com o resultado do sorteio do BF4 para PS3 em mídia digital. Importante que você deixe o seu like aí já no começo do vídeo para me saber que vocês gostam desse tipo de sorteio e querem que eu traga mais aí no canal. Então vamos lá! O sorteio é bem simples, bem fácil, eu pedi para vocês escreverem no vídeo do sorteio um comentário, hashtag quero ganhar BF4 e está escrito no sorteio, clicar no botãozinho de gostei e compartilhar isso nas redes sociais desse vídeo, tá bom? Várias pessoas comentaram aí, tem várias pessoas comentaram e vamos lá, vamos ver quem vai ganhar esse sorteio, tá bom? Eu faço sorteio pelo YouTube Random e vamos lá, é pelo link do vídeo, ok? Como foi as festas para vocês aí, gente, ainda continua, hoje é Natal, então as festas vai até final do dia, né? Final do ano é assim mesmo. Então vamos ver quem é o ganhador e o ganhador é... Demoriche. Ele foi o ganhador, tá bom? Demoriche. Então gente, ele foi o ganhador. Você tem que entrar em contato comigo por e-mail, o e-mail está aparecendo aí debaixo do vídeo para vocês, vai estar na descrição, você tem que mandar um e-mail através dessa conta que você usou para fazer o comentário no vídeo, tá bom? E tirando o print da sua rede social onde você compartilhou esse vídeo, do botãozinho de gostei que você clicou e está inscrito no canal, tá bom? Manda para mim um e-mail que eu vou mandar para vocês o código para você fazer o download do seu jogo BF4. Parabéns aí por ter participado, a todos também por ter participado. Importante, pessoal, clicar no botãozinho de gostei para eu saber se vocês querem mais sorteio aí no canal futuramente. Às 9 horas tem o resultado do Rocket League, então já deixa o seu like e daqui a pouco vocês voltam aqui para ver o resultado, tá bom? Às 9 horas. Até o próximo vídeo, gente, fui! Tchau, 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 tchau!